Ele sempre falava ao Fabiola, vamos fazer meu aniversário, que eu quero reunir, o aniversário dele é sábado que vem. Eu falei, a gente vai fazer, eu vou fazer uma festa surpresa, a gente não está tendo condições agora, porque a gente está montando o nosso apartamento e a gente está comprando um jeitinho para a nossa máquina de lavar. Vai chegar a nossa cama essa semana, o aniversário dele é sábado, mas a gente ia fazer a festa para ele, porque era o que ele gostava, de reunir, de beber, de brincar com seus amigos. E isso me fazia feliz por ser mulher dele, se ele estava bem, eu sumi, estava bem. Ele amava as filhas dele, ele amava, não é à toa que a mãe dele faleceu. A minha gravidez da minha segunda filha era para ser em fevereiro, março. Ela veio no dia do aniversário da mãe dele, dia 14 de janeiro de 2017. Ela nasceu no dia do aniversário, nem à toa que ela faleceu a mãe dele, porque o senhor era tão chameguito com a raça, tão chameguito, tão chameguito. Ele amava as filhas dele, ele amava, ele amava a gente. Eu peço justiça de verdade, por esse cara ter tirado. A minha gravidez foi uma grande grande, que era tantos planos. Tanta coisa para viver tantos projetos. Que se for atendente, a gente estava vindo para abrir empresa, para a gente mandar alguma coisa para a gente. Sabe? Tanta coisa. Eu sou filho demais, demais. Eu era capaz de dar minha vida, por ele é à toa que vocês viram na filmagem, que eu tentei pegar na calça do cara, por ele era meu lugar. Eu não era capaz de morrer, mas eu não sabia que eu amava mais ele do que ele. Eu espero a ajuda de dar a vocês justiça, por esse cara louco. Pode me ajudar. Eu sou filho. Obrigada.